A palavra lida e pregada, eu quero convidar o pregador nessa manhã, seguindo essa nossa série temática, Transformados, e eu espero e tenho expectativa, tenho orado por isso, para que Deus possa visitar o seu coração, alcançar a sua mente nessa manhã, usando o servo dele como instrumento, e que a palavra dele possa encontrar lugar no nosso coração. Deus bendito, uma vez mais te pedimos agora, de um modo particular, que o Senhor fale conosco, que tempo maravilhoso esse, Senhor, de adoração, de louvor, e a oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, usa o teu servo, e leva o nosso pensamento, Senhor, cativa o Senhorio de Jesus, é a nossa oração, em nome dele, amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs, saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus, seguindo hoje, como o pastor bem disse, a série Transformados, resolvi tratar com os irmãos, abordar a vida de um homem, e depois do Senhor Jesus nas Escrituras, particularmente é o que mais impacta a minha vida. Então, convido os irmãos para irem lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos tratar e pensar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Este homem que foi um dos maiores plantadores de igreja da história, pioneiro neste trabalho, homem usado por Deus para escrever 13 cartas que estão registradas, registradas no Novo Testamento, homem usado por Deus para edificar a igreja ao longo dos séculos, e nós continuamos sendo edificados pelos escritos inspirados deste homem, homem de Deus, homem que Deus usou grandemente. Atos, capítulo de número 9. Farei a leitura, irmãos, do verso 1 ao verso 29. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Eu lerei, tentarei hoje ser bem objetivo, para não atrapalhar a escola dominical. Então, prestem bastante atenção na leitura, porque ela já deixa claro muita coisa e depois fica mais fácil para tratarmos do assunto. Atos, capítulo número 9, de 1 a 29. Assim diz o texto, palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que eles terminavam em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, eis-nos aqui. Clamamos, se propício a nós, Pai. Reina em nós, como cantamos, Pai. Reina sobre o nosso pensar, sobre o meu falar, ó Deus. E que nós o exaltemos, sejamos santificados, ó Deus. Aperfeiçoados, como também cantamos pelo Senhor, por meio da Tua Palavra. Seca a Tua Igreja, Pai, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu não sei se algum de vocês, ou alguns de vocês, já ouviram falar de alguém que foi transformado, teve uma mudança de vida, e você ficou meio duvidoso, meio temeroso. Será que, de fato, a vida dessa pessoa foi mudada? Sei lá, alguém que era um mala na infância, na juventude, como eu fui. E o Senhor transformou a vida dessa pessoa, e as pessoas custam acreditar, você mesmo talvez custe acreditar. Será que essa pessoa realmente foi transformada? Será que havia condições? Será que tinha essa possibilidade? Interessante, irmãos, quando olhamos para esse texto, que narra a conversão desse apóstolo do Senhor Jesus, como ele foi convertido ao Senhor, as pessoas duvidaram, alguns duvidaram, porque foi uma mudança muito drástica, foi uma mudança gloriosa, assim como todas as mudanças, quando diz respeito ao Evangelho, quando diz respeito à regeneração do coração, mas ela está registrada nas Escrituras, está registrada não só essa vez, mas o próprio apóstolo Paulo narra a conversão dele mais duas vezes no livro de Atos, no capítulo 22 e capítulo 26. Em Gálatas, ele conta também a sua história, como o Senhor o alcançou, várias vezes registrado, e vocês acham que isso é à toa? A palavra inspirada do Deus perfeito está aqui para nós aprendermos algo com isso. Nós hoje veremos como Paulo foi transformado, e nós meditaremos, distribuiremos nossa meditação em três partes. O tema é o seguinte, Paulo de assassino a Marte. Gravem aí, Paulo de assassino a Marte. E nós vamos meditar em três partes simples. Paulo antes do encontro com Jesus, nós veremos em primeiro lugar. Em segundo lugar, veremos Paulo no encontro com Jesus. E em terceiro lugar, veremos Paulo depois do encontro com Jesus. esse encontro que transforma. Mas vamos para o primeiro ponto. Paulo antes do encontro com Jesus. Quero dar uma passeadinha, alguns textos perto aqui com vocês, para nós não perdermos tanto tempo. Mas voltem aí para o capítulo 7 da Bíblia de vocês, de Atos. Capítulo 7, verso 54. O capítulo 7 narra o martírio de Estevão, aquele diácono da igreja primitiva, homem de fé, cheio do Espírito. Ele é morto. E o texto, nesse texto que narra a morte dele, no verso 54, capítulo 7, diz o seguinte, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Estavam indignados com o discurso de Estevão. Eles rilhavam os dentes. Era uma ira tamanha, que eles mordiam os próprios dentes querendo matar Estevão. Um ódio consumado no coração contra Estevão e contra a fé cristã. E quem vocês acham que é contado aqui entre esses que rilhavam os dentes e tinha ódio contra os cristãos, contra Estevão, contra o seu discurso, contra a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava contado entre esses. Olhe aí para o verso 58 da Bíblia de vocês. Verso 58, capítulo 7. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo fazia parte desses judeus que perseguiam o caminho, que perseguiam Jesus e os seus discípulos. E olhem agora para o verso 1 do capítulo 8. Depois que Estevão é apedrejado, diz o texto para nós. E Saulo consentia na sua morte. Paulo consentia. A ideia aqui do termo, do verbo consentir, é que ele aprovava, ele aplaudia, ele estava satisfeito, de acordo com a morte de Estevão. Irmãos, o que a Bíblia mostra para nós é que Paulo era um perseguidor do cristianismo. Paulo era alguém que odiava o Senhor Jesus e odiava os seus discípulos. Paulo entendia que o cristianismo era uma seita que surgiu no judaísmo e que manchava a fé dos judeus. Manchava aquilo que eles tinham zelo. Mas a verdade é que eles não entenderam as verdades do próprio Antigo Testamento, apesar de serem zelosos no Antigo Testamento. Ainda no verso 1 do capítulo 8, na sequência, está registrado como já lemos, ou melhor, ainda não lemos, mas diz o seguinte, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja, no dia da morte de Estevão, em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. A continuidade diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, irmãos, Saulo é Paulo, viu? E o nome dele não é mudado porque o Senhor Jesus mudou, é simplesmente que ele foi pregar para os gentios, é o nome grego dele, era mais fácil. Assim como vem um John, talvez, dos Estados Unidos, ele que passa a ser chamado de João, é mais ou menos isso, é simples assim. Saulo, porém, assolava a igreja, Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Era assim que Paulo estava vivendo, irmãos. Imagina o ódio desse homem. Imagina vocês, quando nós olhamos os noticiários, talvez as notícias do Portas Abertas, na internet, nós vemos esses países fechados para o cristianismo, onde pessoas que professam a fé cristã são arrastadas das suas casas, são presas, são torturadas para negar a fé. Era o que Paulo fazia com os cristãos nesse tempo. Ele era um perseguidor do cristianismo. O que nós vemos nos dias de hoje, pessoas morrendo, cristãos morrendo, sendo perseguidos por aí, Paulo era um dos principais perseguidores do primeiro século. Os cristãos tinham medo de Paulo, ele apavorava os cristãos, ele assolava as igrejas, irmãos. A ideia aqui de assolar é que ele desonrava, ele devastava, ele arruinava a igreja, e aqui inclui, inclusive, violência física. Ele violentava pessoas, ele maltratava, ele torturava. A intenção de Paulo, irmãos, e o grande zelo dele o levava a isso, era erradicar a fé cristã da face da terra. Ele queria acabar com a fé cristã. Ele queria acabar com os cristãos. Se necessário fosse, ele matava, assim como Estevão, e tinha o consentimento de Paulo, ele continuou perseguindo cristãos, e provavelmente chegou a matar cristãos, sim. Além disso, agora a gente volta para o capítulo 9, que nós já lemos. O início do texto diz o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Paulo, irmãos, ele respirava ameaças. Paulo, ele, o que movia Paulo, o ímpeto de Paulo, parece que o tempo todo ele estava pensando nisso, é a ideia aqui do respirar, que respirar, a gente respira constantemente, nós não paramos de respirar. Ele respirava ameaças, palavras ofensivas de morte contra os cristãos, e morte, ele respirava morte, a ideia de que ele tinha um sentimento de morte em relação aos cristãos, ele queria que o cristianismo fosse acabado o mais rápido possível, por isso, matavam-se cristãos, irmãos. Cristãos eram mortos pelos judeus, eles condenavam, apedrejavam cristãos, encerravam, jogavam no cárcere, era o que eles faziam, e Paulo era um dos principais. E Paulo está fazendo isso, Paulo está perseguindo cristãos, Paulo tem um ódio gigantesco contra os cristãos, irmãos. Ele pede cartas ao sumo sacerdote, aos grandes, os principais sacerdotes, líderes do judaísmo, ele pede cartas, que são autorizações, para poder lá em Damasco, entrar nas sinagogas, pegar cristãos pela cidade, e lançar no cárcere, prender, escorraçar, humilhar, era isso que ele fazia. Paulo exterminava cristão, diz as escrituras para nós também, vai dizer o texto, lá na frente, no versículo 21, se vocês lerem aí, ora, todos os que ouviam, estavam atontos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, ele exterminava cristãos, literalmente, era o que Paulo fazia. Vocês já pararam para pensar nisso? Que homem mau, que coração rebelde contra Deus, que coração duro, coração que queria acabar com o cristianismo, pede essas autorizações, e de fato é o que ele vem fazendo. Lá no capítulo 26, no verso 12, Paulo diz que ele foi comissionado pelos principais sacerdotes. Quando a gente pensa de comissão, a gente pensa da grande comissão, o Senhor Jesus enviando a sua igreja para fazer discípulos de todas as nações. Sabe qual era o comissionamento de Paulo? A missão de Paulo, antes de se tornar cristão, era matar cristãos, era perseguir cristãos. Paulo era assassino, irmãos, de cristãos. Esse era Paulo, antes da sua conversão. Que coisa, não? Sei que a maioria, talvez, aqui, já tenha ouvido essas coisas, ouvido falar de Paulo, mas quando a gente vai para os detalhes do texto, é muito forte. Quando vemos o ódio que esse homem tinha no coração, quando ele escreve aos filipenses, capítulo 3, versos 4 a 6, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se incursidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo tinha certeza de que ele estava certo. Era um fariseu admirado entre os fariseus mais jovens. Ele era jovem também, era admirado, e todos queriam ser igual ao Paulo. E no zelo dele, ele tinha convicção de que ele estava fazendo correto com todo esse ódio no coração dele, para acabar com o cristianismo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino, o maior de todos os rabinos judeus daquela época. Ele aprende aos pés de Gamaliel, ele diz isso em Atos 22, 3. Ele fazia parte dessa seita, que ele mesmo denomina seita da mais severa, da mais severa entre os judeus, que eram os fariseus, que queriam viver no rigor da lei. Este era Paulo, irmãos. Este era Paulo. Para você que ainda não conhecia Paulo, está apresentado para você, Paulo, antes da sua conversão, antes de se encontrar com Jesus. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã pensando sobre você mesmo. Eu não tenho jeito. Eu sou mal. Meu coração é duro. Eu não me submeto à verdade do cristianismo. Eu até nem gosto do cristianismo, porque ele me poda de viver os meus pecados. Talvez você entrou nesta manhã aqui pensando eu não tenho jeito. Não tem mais jeito. Queria dizer para você que tem sim. Se o Senhor Jesus quiser, ele muda a sua vida como ele mudou a do apóstolo Paulo. Talvez você tenha lutado com os seus pecados e isso te desanime. Você fale, não, eu não sou cristão. Eu não sou um eleito de Deus. Não é possível. Queria dizer, é possível sim. Para o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível, irmãos. E eu diria que o maior de todos os milagres que existem na face da terra é a conversão de um pecador. É a conversão de alguém que é rebelde a Deus. A submissão a esse Deus. Entendendo quem ele é e submetendo a sua vontade. Porque isso não é natural do homem. O homem não pode por si só e nós vamos ver isso no segundo ponto. Mas se Paulo foi transformado sendo quem foi com o ódio que ele tinha no seu coração contra o cristianismo, o Senhor pode nos transformar hoje. Talvez não é você. Talvez você tenha vindo à igreja e você fale, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho tentado me santificar, tenho buscado a face dele, dia após dia. Mas meu pai não tem jeito. Um parente meu, lá de casa, é muito promíscuo, ele não consegue compreender o Evangelho, ele não tem jeito, ele não quer saber do Senhor. Eu queria dizer, tem jeito sim. Tem jeito sim. Olhar para a vida, para a igreja de Paulo, deve nos animar com aqueles que têm o coração duro, que às vezes nós olhamos e achamos esse não tem jeito. Tem jeito sim. O Senhor pode transformar. Talvez seja um filho seu que não quer saber do cristianismo de jeito nenhum e você ora, ora por ele, continue orando e seja animado pela vida do apóstolo Paulo, porque Deus pode transformar a vida dele. Talvez seja um amigo seu que é indiferente ao Evangelho e quando você tenta falar do Evangelho e das Escrituras, ele se mostra totalmente indiferente. Deus pode mudar esse coração. Deus mudou do apóstolo Paulo, Deus pode mudar esse coração. Talvez seja um vizinho seu que odeia os cristãos como Paulo odiava. Se ele pudesse, ele erradicava também o cristianismo da face da terra. Ele tem jeito. Nós somos chamados a pregar para estes, inclusive. É obrigação nossa. Se eles fazem parte do nosso círculo de amizades, estão perto de nós, é obrigação nossa pregar e que sejamos motivados, porque o Senhor, irmãos, ele pode mudar e transformar o mais vil pecador. Como ele mudou a mim e a você que crê nele, ele pode mudar pecadores e ele continua mudando. Talvez você olhe, você conheça alguém que é um, sei lá, um ativista feminista, porque muitos desses ativistas odeiam o cristianismo, acham que o cristianismo traz a ideia do patriarcado e querem que o cristianismo acabe, acham que isso só traz atraso para a humanidade. Essas pessoas odeiam, muitas vezes, o cristianismo. Pregue para essa pessoa. Se você conhece alguém assim, pregue para essa pessoa. Se você conhece alguém que é ativista do grupo LGBT, QYZ, eu não sei, independentemente, irmãos, de quem seja, pregue o evangelho. O Senhor pode mudar o coração. Seja encorajado hoje. Entenda que o Senhor muda o coração de pecadores como mudou o do apóstolo Paulo. Mas, em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, além de vermos Paulo antes do encontro com Jesus, o texto mostra para nós também Paulo no encontro com Jesus, o que aconteceu nesse encontro. Olhem só aí para o verso 3 do capítulo 9. Paulo estava indo para Damasco, estava no caminho para Damasco, diz o texto, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, irmãos, Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro de Paulo. O texto diz para nós que uma luz brilhou ao seu redor. No capítulo 26, verso 13, Paulo falou que essa luz brilhava mais que a luz do sol. Você já tentou olhar para a luz do sol? Não dá. Ele é o criador do sol. E a sua glória é maior do que a das suas criaturas. E ele aparece para Paulo. E é uma glória tamanha que brilha mais do que a luz do sol. O Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo neste encontro. Paulo estava cheio de ira e ele foi esse coração irado e ele apareceu para o apóstolo Paulo. A luz dele brilhou. Esse apóstolo que estava se impondo, achando que era o cara com o seu peito estufado, o nariz em pé, indo perseguir os cristãos, o Senhor Jesus vai ao encontro dele, o Senhor Jesus o lança no chão. Ele é vencido, irmãos, porque não tem ninguém que possa resistir ao senhorio de Cristo. Ninguém pode resistir. O apóstolo Paulo estava cheio de ódio para matar cristãos e ele é lançado em terra. Literalmente, é o que o texto diz para nós, que ele caindo por terra e ele ouviu uma voz. Eu imagino aquela voz que ao mesmo tempo que é poderosíssima, é suave e doce, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa repetição, Saulo, Saulo, irmãos, ela indica, ela indica um tratamento de intimidade, um tratamento pessoal. Saulo não conhecia Jesus, ele era rebelde contra Jesus, ele se recusava a ouvir Jesus e crer em Jesus, mas o Senhor Jesus já o conhecia e já o amava. E o Senhor Jesus vai ao encontro dele de Saulo, Saulo, eu já te conheço, você não me conhece, mas eu já te conheço. O Senhor Jesus sabe quem são os dele. E o Senhor Jesus vai ao encontro, como ele foi ao encontro do apóstolo Paulo, ele já era conhecido do nosso Salvador e o texto ainda diz para nós no verso 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era alguém grande, que era alguém divino por causa da glória. Ele ainda não entendia que era Jesus, mas ele fala, quem és tu, Senhor? entendendo aquela glória que brilhou e ele falou, isso não é normal, não é um homem qualquer. Eu imagino o coração de Paulo sendo estilhaçado às suas defesas. Eu imagino o impacto que Paulo sofreu. A resposta arrebatadora do Senhor Jesus quando ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu imagino que ali a ficha de Paulo caiu, ali o Senhor converteu o coração dele, ali ele foi regenerado, ali ele entendeu. Tendo chamado de Senhor, vendo a glória, ele falou, ele deve ter pensado, irmãos, o chão de Paulo deve ter sumido, o coração deve ter batido mais forte. Eu sou Jesus, foi o que o Senhor Jesus disse para ele. O Senhor Jesus se revelou ao apóstolo Paulo. O Senhor Jesus foi ao encontro dele. E o texto deixa claro, irmãos, que é Jesus e não é Paulo quem o encontra, é Jesus quem o encontra. Paulo estava perseguindo e o Senhor Jesus o encontra para o transformar. Não foi a inteligência de Paulo por melhor judeu que ele fosse, não foi a inteligência de Paulo, não foi a capacidade de Paulo, não foi o QI de Paulo que fez que ele cresce no Senhor, mas foi o Senhor que foi ao encontro dele e mudou o seu coração. Foi o Senhor Jesus quem brilhou a sua luz, quem transformou, quem dissipou as trevas de Paulo. Foi o Senhor Jesus com a sua doce e poderosa voz que falou ao apóstolo se revelando. Eu sou Jesus e mudando o coração de Paulo naquele momento. Louvado seja Deus, irmãos, não sei vocês, eu fico impactado vendo essas verdades, fico impactado. Aquele que perseguia, percebam, ele agora passa a ser guiado por Jesus. Não é ele mais que está no comando da sua própria vida, é o Senhor Jesus que fala, você vai para cá, olhem aí para o verso 6, verso 6, mas levanta-te e entra na cidade. Não é Paulo mais que está indo a Damasco porque quer. O Senhor Jesus quem está mandando. Vai, entra na cidade. Eu estou te mandando. Agora você é meu cérebro. Agora você faz a minha vontade. E é interessante, irmãos, porque tinham homens com ele e os homens ouviram talvez o som da voz, não entenderam o que era dito, mas o Senhor Jesus vai especificamente a Paulo, porque só Paulo é convertido, só Paulo é transformado. Era Paulo que o Senhor queria. Paulo tem os seus e ele vai a esses especificamente. O verso 15 vai dizer para nós, o Senhor Jesus diz para Ananias que Paulo era instrumento escolhido dele. Paulo era instrumento escolhido. E é interessante, irmãos, e aqui eu vou ter que abrir esse texto, os irmãos não precisam abrir, mas prestem atenção na leitura, Paulo falando da sua conversão lá na carta aos Gálatas, olha só que interessante o que ele diz. Gálatas, quem quiser anotar aí para depois ler, Gálatas capítulo 1 verso 12 a 15, olha só que interessante o que o apóstolo diz, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, foi Jesus que se revelou a mim, o Evangelho foi Jesus quem me mostrou, ele apareceu para mim, ele se revelou, e aí o texto continua, porque eu visse qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, aí vem o verso 15, maravilhoso irmãos, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prova e revelar seu filho em mim, antes de Paulo nascer, antes que mundo houvesse, Paulo já havia sido amado por Deus, já havia sido eleito, antes da fundação do mundo irmãos, neste exato momento o Senhor vai ao encontro de Paulo, e aqueles a quem ele elegeu desde antes da fundação do mundo, em algum momento no tempo e no espaço, na história dessa pessoa, ele vai brilhar a sua luz e a sua graça irresistível alcança o coração deste, e é irresistível porque esse passa a enxergar, este que não enxergava passa a ver e ele se rende amorosamente ao Senhor e o de Cristo, não é uma fé forçada, é uma fé onde o coração é derretido, onde nós simplesmente ouvimos a voz e respondemos com sim, porque ele já havia nos eleitos desde antes da fundação do mundo, ele abre o nosso entendimento e coração para crer e amá-lo, é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, foi isso que o Senhor fez, se você está aqui hoje e você crê no Senhor Jesus é porque você foi eleito antes da fundação do mundo, porque a graça irresistível do Senhor o alcançou, sabe o que você deve fazer então, viva para a glória dele, viva com o coração grato, sabendo o Senhor me alcançou, não foi por minha capacidade, foi Deus, foi Deus, Jesus Cristo veio ao meu encontro, ele me amou antes da fundação do mundo e ele veio ao meu encontro e mudou a minha história, eu vivia nas trevas como um cego tateando no escuro, mas a sua luz brilhou, meus olhos foram abertos e eu creio agora porque ele me alcançou, ele mudou a minha história, é o Senhor Jesus, toda a glória seja dada a ele, é a ele irmã, quando vocês cantarem o louvor e os louvores saírem dos lábios do coração de vocês, lembrem-se, ele me salvou, ele é o Deus da minha salvação, eu estou adorando esse, por isso que não pode haver indiferença no culto ao Senhor e na vida, na vida, nossa vida tem que ser vivida para ele porque quem nos salvou foi ele, nós devemos ser constrangidos quando entendemos o evangelho a viver para ele de bom grado, de bom grado porque ele nos salvou como ele salvou o apóstolo Paulo, como eu já disse aqui certa vez antes irmãos, não há Richard Dawkins que é o patrono do ateísmo nos dias de hoje que resista à graça do Senhor, se o Richard Dawkins foi eleito antes da fundação do mundo e nós não sabemos se encontrar com ele, prego para ele, se o Senhor quiser e ele foi eleito, o Senhor vai mudar o coração dele, pode usar ele poderosamente e qualquer outro foi isso que ele fez na história do Paulo, ele foi enchido, o verso 17 mostra para nós que ele foi enchido com o Espírito Santo e essa é outra realidade, quem crê no Senhor só crê porque o Espírito Santo o toma e o Espírito passa a habitar como passou a habitar no apóstolo Paulo, já não era Paulo que vivia, Cristo vivia nele e Paulo é batizado porque o que crê verdadeiramente é transformado, esse vai querer assumir o compromisso com o Senhor, ele é selado, como vimos hoje o sacramento do batismo, porque os pais Ricardo e Rutinha creem no Senhor Jesus e batizam seus filhos porque o Senhor nos manda fazer, eles se batizaram também em algum momento da vida deles porque eles creem e assumem esse compromisso, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo e antes de passar para o próximo ponto, se você está aqui descrê, mas ainda não assumiu o compromisso, não perca tempo, vá para a classe de catecúmenos, conheça os fundamentos da fé e se batize, assumindo esse compromisso, diante da igreja, diante da sociedade, diante de Deus, você pertence a ele, porque o apóstolo fez é o que devemos fazer, que o Senhor seja exaltado, irmãos, na salvação do homem, inclusive nas nossas vidas, porque é ele quem muda, como mudou o apóstolo Paulo, é ele quem nos muda, é ele quem nos mudou, mas para não atrapalharmos a escola dominical, vamos para o último ponto, vimos Paulo antes do encontro com Jesus, vimos o que aconteceu no encontro com o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus mudou o seu coração, a história de Paulo, como ele fez isso, com sua graça irresistível, Paulo que havia sido eleito em último lugar, nós vemos Paulo depois do encontro com Jesus, o que aconteceu na vida deste homem, olha o que o texto mostra para nós a partir do verso 20, e logo pregava, irmãos, o apóstolo Paulo entendeu quem Jesus era, o Messias prometido, o Messias dos judeus, ele entendeu, esse é Jesus, e agora ele passa a pregar Jesus, porque ele entende que só crendo no Senhor Jesus, como o Messias prometido, é que as pessoas seriam salvas, que as pessoas seriam transportadas das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus, Jesus Cristo, Paulo pregava Cristo, irmãos, olha aí o texto, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, ele mostrava, esse é o Filho de Deus que encarnou, ele não era qualquer homem, não era simplesmente um profeta, um homem de moral elevada, não, ele era o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado que vê esse mundo, é isso que Paulo prega, e essa é a mensagem do Evangelho, o assassino agora se torna candidato a mártir, olha aí verso 23, 24, ele que matava cristãos, agora como um cristão, ele é jurado de morte, as pessoas querem matar ele, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si, tirar-lhe a vida, porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, aquele que assassinava cristãos e perseguia, agora é perseguido, aquele que perseguia o caminho, agora proclama o caminho, as pessoas querem tirar a sua vida, a partir de agora, irmãos, a vida de Paulo é assim, é pregando o Evangelho, anunciando Cristo, vivendo intensamente para o Senhor, e pessoas o tempo todo querendo tirar a sua vida, ele mesmo foi quem escreveu aos filipenses, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, pergunta que eu faço é, você está pronto para ser perseguido neste mundo? Você tem sido perseguido? Você tem vivido piedosamente? Você tem pregado a palavra? Você precisa se omitir pensando apenas no seu conforto, pensando apenas em não ser perseguido e viver uma vida tranquila nessa terra? Não é isso que o apóstolo faz, e não é isso que aqueles que são transformados pelo Senhor Jesus devem fazer, porque é mandamento do Senhor pregarmos o Evangelho, é mandamento testemunharmos, é mandamento vivermos os mandamentos de Deus, e quando a gente vive assim piedosamente perseguições surgirão, foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ele prega, ele prega para nós, o texto mostra para nós que tanto em Damasco como em Jerusalém ele prega, que ele é perseguido em Damasco, é tirado num sexto à noite da cidade, vai para Jerusalém, o que ele faz em Jerusalém? Prega o Evangelho, o que acontece em Jerusalém? ele é perseguido, pessoas tentam matar Paulo, Paulo volta para sua casa, ele volta para Tarso, um bom tempo depois, o capítulo 13 mostra que ele vai para a igreja de Antioquia, na igreja de Antioquia ele é enviado para a sua primeira viagem missionária, junto com o grande pastor Barnabé, e no capítulo 13 vemos ele em Chipre, pregando o Evangelho, vemos ele em Perde, pregando o Evangelho, vemos ele na Antioquia da Pisídia, pregando o Evangelho, o que acontece lá? ele é expulso da cidade, porque ele agora está sendo perseguido por pregar o caminho, anunciar o caminho, capítulo 14 mostra que ele saiu fugido de Icônio, porque pregava o Evangelho, e pessoas o perseguiam, capítulo 14 de Atos ainda mostra que ele é apedrejado em lista, dado como morto, tentaram e botaram as mãos em Paulo, e agora tentam matar ele, apedrejando, sentença de morte, Paulo não morre, os discípulos pegam ele, imagina ele todo machucado das pedradas, porque foi dado como morto, ele se levanta e parte para a derba, e para quê? pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e não aposenta não, irmão, ele não para e fala, vou ficar agora nas igrejas contando minha história, e continua pregando o Evangelho, é o que Paulo faz, Atos 16 mostra que ele foi açoitado e preso em Filipos, chega em Filipos para pregar o Evangelho, é o que acontece lá, capítulo 17, ele é perseguido em Tessalônica e em Bereia, e ele é zombado em Atenas, chegam a chamar ele de Tagarela, perseguição que Paulo sofre por causa de Cristo, 18 e 19, capítulo 18 e 19, Paulo sofreu oposição tanto em Corinto como em Éfeso, e aí, caminhando para encerrar, irmãos, convido vocês, cheguei até o capítulo 19, vão agora lá para o capítulo 20 de Atos comigo, por favor, capítulo 20 de Atos, capítulo 20, irmãos, Paulo agora está em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso para se despedir dos presbíteros de Éfeso, que eram irmãos preciosos para Paulo, e ele vai se despedir sabendo que nunca mais veria esses irmãos, eles choram juntos, é algo emocionante, a gente lê e chora junto, eu que sou chorão, eu choro junto lendo essas coisas, mas olha só o verso 22, 23 e 24, e eu digo, já disse isso aqui para vocês, verso 24, irmãos, foi o verso que flechou o meu coração, que marcou o meu chamado para o ministério, quando eu li isso e até hoje eu leio e me emociono, essas verdades preciosas do que Deus fez na vida deste homem, e ele continua fazendo na vida de homens e mulheres, verso 22, olha o que está registrado, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, Paulo sabia de uma coisa, eu continuarei sendo perseguido, eu vou sofrer, se eu for para Jerusalém, eu vou sofrer, é o que o Espírito Santo me assegura, cadeias, tribulações, açoites, é o que vai acontecer comigo, e aí ele diz no verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus, meus irmãos, esse homem é transformado e ele não vive mais para ele mesmo, como ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, é assim que o apóstolo vive agora, ele já não considera a vida preciosa para ele, ele vive para a glória de Deus, é por isso que ele escreve, quer com mais, quer bebais, vivam para a glória do Senhor, porque assim ele viveu, é por isso que ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele imitou a Cristo que a si mesmo se entregou e deu sua vida por nós, e Paulo agora vive para o seu Senhor, Paulo foi realmente transformado, irmãos, ainda no capítulo 21, pulei para o capítulo 21, versos 12 e 13, Paulo está em Cesareia e chega o profeta Ágabo dizendo que de fato ele seria perseguido em Jerusalém e aí o verso 12 diz para nós, quando ouvimos estas palavras, Lucas se inclui, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, não vai Paulo, você vai ser perseguido lá, e aí o apóstolo diz no verso 13, então ele respondeu, que fazei chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, aquele que assassinava cristãos, agora tem o coração totalmente voltado para o Senhor, de tal forma que ele está pronto a morrer por Cristo, é assim que nós temos que viver hoje, irmãos, se entendemos o que Cristo fez por nós, se fomos realmente transformados, é assim que temos que viver, nossa vida não nos pertence mais, isso quer dizer que todo mundo aqui vai virar missionário, não é isso, mas em cada coisa que você faz, seja num simples passeio com sua família, você é um servo de Cristo e vive para a glória dele, você vive intencionalmente, você vive de tal forma que testemunha a sua fé e prega o evangelho, cria oportunidades para pregar, ah, irmãos, é como devemos viver quando entendemos o que o Senhor fez por nós, é o que acontece conosco, talvez não éramos assassinos, mas éramos egocêntricos, talvez ainda somos egocêntricos, talvez vivemos só para o nosso próprio umbrigo, juntando tesouros nessa terra, juntando riquezas, fazendo com que a conta bancária só cresça e cresça, e a gente vive em torno dessas coisas e vive em torno de comprar mais propriedades nessa terra, as coisas em si que eu estou dizendo não são erradas, mas quando nosso coração está nelas é errado sim, nós temos que viver para o Senhor, quando somos transformados é o que acontece, é o que aconteceu com o apóstolo, com a mudança da água para o vinho, irmãos, que aconteceu na vida deste homem, ele agora está pronto para ser martirizado, não a matar, mas a ser martirizado, é o que acontece com o apóstolo, Gálatas 2, 19 e 20, já citei, ele diz que está crucificado, já não é ele quem vive, Filipenses 1, 21, esse apóstolo que escreveu essas várias cartas, ele diz que o viver é Cristo, morrer é lucro, ele vive para o Senhor, a vida agora dele é do Senhor, não é mais dele, capítulo 3, verso 7 e 8, ele diz que considera tudo como perda por causa de Cristo, ele diz que considera as coisas como refugio, como extrume, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, quando conhecemos a Cristo e ele se revela verdadeiramente, as coisas nessa terra tomam o seu valor real, que comparado com o Senhor não é nada, com as coisas do Senhor não são nada, elas têm sua importância, sua relevância têm, mas em comparação com as coisas do Senhor, elas não são nada, elas são refugio, como o apóstolo Paulo diz. De fato, irmãos, não nas escrituras, não mostra para nós, ele foi sim para Jerusalém, foi preso, queriam matar ele, ele foi julgado lá em Roma, foi ser julgado em Roma, em Roma foi preso, não sabemos mais o que aconteceu com o apóstolo Paulo, se ele foi à Espanha, se não foi, o fato é que a história mostra para nós que ele foi martirizado, ele foi decapitado por causa de quem? De Cristo, porque aquele que assassinava cristãos, tendo um encontro com o Senhor, agora estava pronto a morrer e de fato ele morreu martirizado, foi morto, tombou nessa terra, foi recebido nos céus com festa, em glória, viu o Senhor, viu o Senhor, nosso Senhor Jesus, glorificado, face a face, está com o Senhor, com o que acontece com os que são transformados e tem a vida pertencendo agora ao Senhor, o Senhor transforma homens improváveis, mulheres improváveis, aqueles que a gente não acredita, ele transforma, e não só transforma, mas ele usa de maneira que nós jamais poderíamos imaginar, e Deus pode te usar, meu irmão, minha irmã, você fica olhando, eu sou timidozinho demais, ah, eu não sei falar, isso e aquilo, eu penso a mesma coisa de mim, a gente vai se lançando, se lança no colo do Senhor, nas mãos, e deixa ele fazer o que ele quiser, se lance, não tenha medo, às vezes a gente vive tão para nós que a gente tem medo de ser rejeitado, mas não tenha medo, quando nos rejeitos estão rejeitando, é o Senhor, viva para ele intensamente, o transformado já não vive para si, uma das grandes marcas do transformado, que ele foi transformado verdadeiramente, é uma vida de abnegação, é uma vida de serviço, é uma vida humilde, onde ele agora considera os outros como superiores a si mesmo, e não somente isso, é uma vida de proclamação, se você não tem proclamado a palavra, é capaz de que você não tenha entendido, ou se entendeu, perdeu no seu coração, na mente, em algum momento, a profundidade, a grandeza do evangelho da graça, finalizo, meus irmãos, sendo exortado e trazendo essa exortação para os irmãos, vivamos e estejamos prontos a morrer e viver por Cristo, viver e morrer por Cristo, olhem e se lembrem do que ele fez por nós naquela cruz, lembrem-se que ele abriu mão da sua glória, ele não precisava, ele não precisava, foi por amor que ele fez, foi por graça, e ele vê esse mundo, foi humilhado, ultrajado, e foi por mim, foi por você que crê nele, se você ainda não quer crer, creia, e tenha sua vida transformada e viva para ele, viva para aquele que deu a vida por você, que morreu a sua morte, e agora você pode ter vida, viva essa vida para ele, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado.